Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Nathel. Ó, Pietro Nathel. Legal, galera. Hoje nós fizemos um vídeo topzera pra vocês. Então se você chegou no nosso vídeo, não deixe de deixar aquele like porva, né Pietro? Pra avaliar nosso vídeo, galera. Vai lá e deixa aquele like porva, beleza? Também se inscreva no nosso canal. Vai lá, ativa o sininho das notificações pra receber nossos vídeos que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Isso, às 9 horas da manhã a gente posta um vídeo bem tapizeira pra vocês, beleza? Vá nos nossos comentários, deixa um comentário lá. Não esqueça de deixar um comentário. Gente, manda um comentário com o seu nome, a sua idade, onde você mora, que a gente quer mandar um beijão pra vocês, beleza? Também vá lá no nosso Instagram, curta lá o que nós estamos postando. Nós estamos postando alguns conteúdos bem tapizeira pra vocês lá, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Vai ficar aqui. O ventilador travou. Papai, papai. Meu ventilador estragou. Eu gosto muito dele. Ele é o turbo. Ele tá travado. Do que você tá falando, cara? Não sei o que fazer. Eu gosto muito dele. É o turbo. Ele tá travado. O que que tá falando, ó? É que o turbo, ele travou. Mas ele tá girando? Não, mas eu... Tchau, eu vou ligar o teu na frente dele, portanto... Ligar o que na frente dele? Que eu tô com medo que ele... Quando eu ligar ele, ele queime. Como assim? Ligar ele? É, vai que ele queime numa tomada. Ele tá travado mesmo. Eu vou ligar isso aqui. Tá na frente dele pra mostrar pra você. Tá travado nada, cara? Esse daqui gira. Como assim? Ele gira. O turbo, mas ele... Tá travado. Sério, ele tá travado. Ó, eu vou até colocar de perto. Eu só vou mostrar pra você. Ele tá travado mesmo. Ele tá travado? Uhum. Não tá não. Por que ele não gira, então? O que você fez, cara? Você travou o ventilador? Ó, ó. Eu até dou um impulso, mas ele não vai. Ih, você queimou o ventilador, Pedro. Não queimei não, ele tá travado. Como assim travado, cara? Eu não vi nada. Mas vai que ele esteja travado? É, já era, Pedro. Já era. Ou o ventilador ligar de frente com ele e não faz girar a hélice dele? O ventilador doido na frente dele não faz ligar a hélice dele, né? Não faz rodar, né? É, não faz nem rodar. Não dá nem... Nem se dá um impulsinho, não vai. Tá travadaço mesmo, hein, Pedro? E agora? O que vamos fazer? Não sei. Pensa. Vamos pensar. Que pensar, velho? Isso aí não é muito meu forte. Pensar não é meu forte. É, Pedro, o teu ventilador travou mesmo, hein, cara? E agora? O que que nós vamos fazer, hein? Não sei. É, acho que agora já era pro Britânia Turbo. Esse famoso Britânia Turbo, Pedro. Que o Heitor gosta tanto. Travou. Olha, e agora? O que que nós vamos fazer, Pedro? Já era, Pedro, o teu ventilador, cara? Não, já era, não. Eu nunca vou jogar um ventilador fora. Nunca vai jogar? Mas se não funciona, você vai guardar pra quê? Ué. Olha como tá travado, cara. O que que você fez pra travar esse ventilador, velho? Acho que deve ser a caída do outro vídeo. Ah, isso aqui é alguma sujeira dentro do motor. Tá tudo enferrujado. Você deve ter derrubado uma linha lá. Entrou sujeira. Olha, cara. Já era, cara. Hum, eu não quero jogar ele fora. Não, não presta mais. Não, então por que você ia usar ele se ele não presta? Eu não vou usar. Você que é o dono do ventilador, não sou eu. Agora já era, cara. Se você quer jogar ele fora, não joga. É, já era, velho. Não, não joga ele fora. Arruma ele, pai. Arruma, dá um cheiro. Não, que eu vou arrumar nada. Não, arruma. Já era esse ventilador. Já era. Não tem o que fazer, cara. O que você quer que eu faça? Não sei, cara. Não tem o que fazer. Não sei, mas arruma, por favor. Arruma. É só isso que eu quero, velho. Você vai arrumar? Arrumar o quê? O ventilador. Não, tá quebrado, velho. Arruma, por favor. Eu vou ver o que eu faço. Tá. Vou passar um lubrificante nele. Beleza? Tá. Tá. Tchau. 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 E aí, cara, soltou o ventilador, né? Soltou. É? Depois de algumas horas, depois soltou. Algumas horas, filha? Você perdeu segundos, cara. Faz o quê? Dois segundos que passamos o lubrificante nele. Eu faz a... É, segundo. Não, ele demorou aí um minutinho, né? Um minutinho pra soltar. E agora? Será que ele... Ele gira? O que vai fazer? Vamos ver se ele gira no ventilador agora, né? É? Porque ele girava. Girava? Ixi, aí, Pedro. Agora soltou mesmo, hein, cara? Soltou. E soltou. E foi que foi. Ficou bom agora, hein, Pedro? Aí, ó. E foi que foi. Olha isso, olha isso. Show de bola, hein, cara? E foi que foi, hein, esse ventilador. Nossa, agora ele tá... Travou? Travou do nada. Travou de novo, Pedro. Ai, ai, ai. Aí tem que passar mais lubrificante. Tem que passar mais lubrificante dele, Pedro. Você vai fazer, cara? Ué, tem jeito que eu subo 4 mil pra você já... Ué, você vai ligar o 4 mil agora? Pra quê? Ué, pra ver se ele girou. Girar o quê? Isso aqui é muito forte. Aquele lá é o super forte. Ah, você vai pôr na frente do turbo aqui, né? Aham. Ai, ai. Então, não esquece, você quer fazer ele funcionar mesmo, hein, cara? Ixi, já ligou. Caramba, não tem nem o que falar, Pedro. Aí, ó. A diferença de potência, né, Pedro? É. Caraca. Um é mais forte que o outro. Subiu que é 4 mil. Ligou muito, hein? Hã? Deixa eu te falar uma coisa. O quê? Ele tá travado ainda? Não, soltou. Soltou? Uhum. Tá travado, cara. Gira, ó, pra você ver. Ó como que ele tá travado. Gira. Ele tá travado ainda, Pedro. Não, mas antes ele... Não, ele tem que ser bem livre. Ó, ele não gira porque o ventilador, o turbo aí, o 4 mil, é potente. Ah, achei demais! Pode ver que ele... Desliga o ventilador pra você ver. Ele vai parar muito rápido. Ele não pode parar rápido. Ó como ele já tá parando, ó. Ó. E vai parar a hélice de uma vez, ó. Tu! Parou. Viu? Olha, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. O quê? Olha o que o turbo faz. O turbo faz. Eu sei, é que o outro é mais forte, Pedro. Mas ainda ele tá preso. Nós temos que pôr mais lubrificante nele. Nossa, chegou a empinar ele. É, temos que pôr mais lubrificante. O papai vai lubrificar mais um pouquinho, tá bom? Ô, Pedro, eu passei mais um pouco de lubrificante, Pedro. Agora eu quero ver, cara. Será que é... Ó, a minha boca é o botão, ó. O quê? Nossa, Pedro, ainda... Que barulho é esse? É o barulho de uma turbina de avião. Não, ó, escuta. Quando para, ele para. Eu sei, porque tá desligando, mãe. Não, mas ele faz o barulho assim. É, mas é a turbina. É que isso aí é potente, né? Ó, cara. É, ó, Pedro. Tá, agora tá mais ou menos o teu turbo aí, cara. Tá mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas tem que testar ele na tomada. Vamos testar ele na tomada? Vamos. Vamos testar ele na tomada. Coloca ele na tomada. Tá, eu vou testar aqui. É, coloca, liga ele na tomada. Vamos ver se nós não acabamos de estragar. Cara, eu quero ver. Eu acho que já era. o teu ventilador, velho. Será? Liga ele para o navio agora. Agora é ele. Ele voltou. Ele voltou. Estava travado. Estava travado. Sui depois. É, subiu que agora, ó. Ficou legal. Tá potente? Tá mesmo. Esse é o turbo, né? Voltou à vida. Esse é o nosso turbo. Voltou à vida, polaco. Turbo. É poderoso esse turbo aí, né? Nossa, que trabalho vai ter que abrir ele, né, pai? Não, mas agora ele tá funcionando. Pra que eu vou abrir ele? Eu só lubrifiquei. Passei ali um lubrificante. E já era aí, ó. E já era aí, ó. Show de bola? Quebrou. Ele parou muito na broca. Tô. 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 Você vai ver o tô. Tá show de bola, Pedro. Tá bom. Tá bom o ventilador, cara. Tá funcionando. Mas assim já tá bom. Assim já tá bom. É, já tá bom. Tá bom assim? Sim. Tá, agora tá com... Tá feliz? Sim, então, pai. É, o que chegou já hoje... Obrigado, pai. Chegou com aquela cara de tristonho que parece que o mundo tinha acabado? É que tem uma música que é assim que a mamãe falou, que acabou o mundo, que é assim, ó. O que, ó? Que música? É uma música bem engraçada. Hoje é domingo, pedra e cachimbo. Cachimbo é de barro. Bate no jarro. O jarro é fino. Bate no sino. Sino é de ouro. Bate no touro. Touro é valente. Bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco acabou-se o mundo. Acabou o mundo? Uhum. E ficou só nós dois aqui? É isso aí, galerinha. Aí, ó, o ventilador do Pietro tinha travado, né? Ele ficou bem pesado. E a gente passou aí um lubrificante nele e soltou, né, Pietro? É, agora ele tá assim. Aí, ficou topzera. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, né, Pietro? Até o próximo vídeo. Tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!